E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, já peço vocês, quem não for inscrito no canal, que gostar desse conteúdo, gente, já se inscreva aí, deixa seu joinha, deixa seu comentário, gente, só pra ajudar, né, nosso canal crescer mais um pouquinho, né, pessoal? Então, pessoal, começando mais um vlog para o nosso canal, agora é a noite, pessoal, e eu resolvi mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje, que não é de costume de muita gente fazer, gente, porque, né, não é todo mundo que gosta, né, mas nós o que gosta, e tem muito tempo que eu não faço, tá, gente? Que é uma sopa de galinha. É, gente, essa sopa é conhecida como, é, assim, a gente conhece ela, gente, assim, quando a mulher tá de resguardo, né, a gente faz essa sopa, porque eles falam assim que é uma sopa forte, né, pra mulher de resguardo, pra dar de mamar, né, Então, eu resolvi, eu comprei uma galinha bastante gorda, gente, eu vou mostrar pra vocês, ela já tá ali, ainda não, ainda não piquei, eu vou mostrar ela pra vocês, gente, pra mim poder picar, limpar, colocar de moinho no vinagre, no limão, que eu gosto muito do limão e de um vinagre, gente, 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 eu capo com vidro de vinagre rapidinho, porque tudo eu tenho que pôr vinagre, eu coloco na verdura, alface, nas frutas, nas carnes, então, eu capo com vidro de vinagre, gente, de três, até quatro dias eu capo com vidro de vinagre, então, eu vou colocar de moinho no vinagre, né, eu vou picar pra gente fazer a sopa, só, gente, que eu não vou fazer só a sopa, né, porque não é todo mundo que gosta da sopa, né, gente, eu lembro, assim, muita gente falava assim, é, vai ganhar neném? Então, vamos fazer uma sopa bem forte, aí a gente ia na casa das pessoas, né, pra visitar, aí, às vezes, a gente tinha feito, né, a sopa, né, aí oferecia a gente um pouquinho da sopa, a gente comia, era tão bom, gente, nossa, eu lembro como se fosse hoje, a gente era criança, né, hoje, mas não tem isso mais, né, a gente era criança, e, às vezes, a gente ia na casa, então, a mãe da gente ganhava neném, aí, a gente fazia aquela sopa mais gostosa, né, fazia, não sei se vocês, na época de vocês aí, vocês lembram, gente, fazia pinga queimada com a ruda, gente, era uma delícia, pra quem não conhece, gente, é pinga, cachaça, né, aí fazia queimada com a ruda, a pinga colocava açúcar e fazia essa sopa, gente, mas que delícia, ficava bom demais, eu adorava, nossa, era bom, a gente sentia o cheiro de longe, mas, então, gente, é isso aí, eu vou, tá, eu vou mostrar pra vocês ali a galinha e vou fazer essa sopa, gente, e vou fazer também arroz, feijão, porque os meninos não comem essa sopa, né, então, tem, é, a Shirley, que não come carne de galinha, tem que fazer outra carne, tem que fazer outra verdura, então, é, aí eu não vou fazer só a sopa, né, vou fazer outras coisas também, aí eu vou mostrar pra vocês, então, gente, olha aqui, o tamanho desse galinha, aí eu coloquei aqui, pra, pra ir descongelar, que ela tá congelada, aí eu vim descongelar, isso aqui, ó, as folhinhas de couve e salsinha, cebolinha, que eu já apanhei lá no quintal, porque, se não, ficava de noite, um dia já deu ir lá, né, aí eu já apanhei, porque eu costumo misturar um pouquinho na sopa também, misturo, é, couve, cebolinha, salsinha, então, vambora lá picar essa galinha, né, pessoal? Então, gente, já é um pouquinho tarde, né, mas, eu vou, vou começar a fazer agora, porque, o Evaldo, não tem nem aqui em casa, gente, o Evaldo foi levar a Shirley na faculdade, e foi pegar a Shirley também, gente, lá na autoescola, então, só eu e Deus que tá aqui e as cachorrinhas. Aí, eu vou fazer, antes desse chegar, né, porque a Shirley tá lá na autoescola, com certeza, né, já vai chegar aqui com o forno. Aí, eu vou fazer a janta mais cedo, agora, é sete horas, gente. Aí, pessoal, eu vou picar aqui, tá? Depois, eu mostro pra vocês, falou? Porque, se não, gente, o vídeo vai ficar muito longo, né, porque tem que ficar essa galinha aqui, limpar. Então, gente, eu resolvi que eu não vou picar toda a galinha, não, gente, tá congelada. Aí, eu vou tirar só uns pedaços aqui, ó, que dá pra me fazer, e amanhã eu quero te picar o resto, porque tá muito duro, eu tô custando picar. Olha o tanto que eu já piquei. A galinha é muito grande, né? Olha o tanto. Eu acho que essa aqui dá pra nós jantar. E ainda sobrar, né, gente, é muita carne. Aí, pessoal, tá muito dura. Aí, eu vou deixar pra amanhã. Então, é isso, gente. Agora, eu vou pôr de moio, e vou deixar esse aqui pra eu poder picar amanhã. Aí, eu vou colocar num saquinho, numa vasinha de tampa, e pôr no congelador, e amanhã eu tiro de novo. Bora lá, né, gente, de vinagre. Aí, eu coloco um pouquinho de vinagre, né? Um pouquinho, não, né? Bastante de vinagre. Depois, eu ainda coloco limão, gente. Aí, eu vou deixar de moio. Colocar um pouquinho de água. Eu só assim, gente, não adianto. Eu gosto de... Eu gosto bastante de carne de galinha, gente, mas tem que fazer assim, senão... Aí, eu vou colocar... Eu vou deixar esse aqui de molho, um pouquinho de vinagre. Depois, eu tiro e coloco limão. Fazendo assim, gente, pra eu tirar a semente. Aí, eu coloco... Pelo... A casca. O bagaço dele... Pra eu tirar aquele cheirinho, como é, gente. É. Então, gente, eu vou refogar agora. Já tá bem limpinho, já deixei de moio, né? Vou colocar a cebola. Bastante cebola, gente, que eu amo cebola. Só cebola não, gente. Alho também, né? Na comida, tudo de bom. Gente, alho picado. Aí, depois eu coloco um pouquinho dele massado também, gente. Aqui é mesmo só pra... Dar uma douradinha. Pra gente... É... Refogar a carne, né? Pra ficar mais gostosa. Aí, ela fica bem moreninha, né? Vou colocar uma pedrinha de caldo. De galinha também. Que eu quero esse caldo bem grosso, gente. Bem, assim... É... O... 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 O caldo de galinha ajuda também... É... Minha carne fica bem moreninha. Então... Agora eu vou refogar. Passei um pouquinho de água quente também, gente. Na carne... Vai ficar bem fogadinho. Aí, deixa ele fogar bastante mesmo. Deixar dar uma fricadinha boa aqui. E depois a gente coloca a água, né? Gente, eu não vou mostrar pra vocês passo a passo, porque é uma janta... É... Uma jantinha simples, tá? Por isso que eu não vou mostrar tudo. Eu fazendo tudo pra vocês. Olha, a jantinha tá bem cozidinha. Só que... Eu vou colocar mais um pouquinho de água. Pra fazer o caldo, gente. Pra gente fazer açúcar, tá? Que eu vou fazer só... Mesmo do caldo. Olha como fritou, gente, o caldo. Aí, eu vou colocar mais um pouquinho de água. Mais alho picadinho. Gente, olha esse caldo. Que beleza, pessoal. Caldo bem amarelinho. Agora, gente, aqui, ó... Eu vou pegar a farinha de milho. E vou colocando aqui aos poucos. Até esse aqui engrossar, gente. É bom demais, né, amor? É quase igual quando a gente faz um pirão, né, pessoal? Mais só. Esse aqui é mais... Fica mais ralinho. É uma delícia. Aí, gente, quando a gente vai fazer pra mulher de resguardo, a gente não coloca couve rasgada, não. Mas o meu, eu gosto de colocar um pouquinho de couve, cebolinha, salsinha. Agora, não vai deixar esse aqui engrossar, gente. Ferver bastante. Aí, gente, tá prontinho, ó. Com a nossa sopinha. Aí, pus uns pedaços de carne, tá vendo? Aí, agora, eu vou colocar... Vou desligar. Colocar couve e salsinha e cebolinha, gente, ó. Salsinha. Couve. Fica muito bom, gente. Fica muito bom, gente. Beleza. Aí, com a cebolinha. Que delícia, pessoal. Pessoal, olha a minha sopinha. Gente, que delícia. Gente, época de frio. Então, nossa. Bom demais, gente. Bom demais, gente. Bom demais, gente. Bom dia, gente. Outro dia por aqui, gente. Eu me levantei já agitada, já uma mancozinha. Tô começando a fazer nosso almô. Já volta ali fora, voando as plantas, gente. E vocês lá, vocês, também as rosas que tá bonitas. Gente, meu pezinho de mamão soltou florzinha, ó. Que gracinha. Já volta ali, jogando água ali. Dá um oi aí, vem. Fala, pessoal. Chegando água ali, gente. O dia hoje tá assim, não sabe se chove, se não chove. Tá um dia muito... Assim, tá um dia escuro. Mas se meu medo tá goando aqui, porque tá tão sequinha as plantas, gente. As rosinhas tá ali, a coisa mais linda. Deixa eu terminar de arrumar minha cozinha. Gente, eu vou terminar de arrumar minha cozinha agora. Tem algumas coisas que eu tirei do congelador, gente. Pra não poder... É... Picar pra não guardar, assim, que eu guardo de... De separar tudo. Guardar no congelador. Então, eu vou ficar... Vou guardar frio no congelador. Aí, eu vou pedir o Evaldo pra me ajudar, enquanto eu terminei de arrumar a cozinha. Aí, gente, terminei de arrumar a cozinha, mas nem tirei as panelas de cima do fogão. Porque já tá na hora de fazer o almoço. E a Evaldo tá ali me ajudando. Eu vou terminar de picar, né, gente. É que a galinha de ontem, que tava muito congelada. E agora a gente congelou. E ele tá picando ali pra mim um torcinho. Pra gente fazer gordura. Aí, a hora que eu estiver fritando, eu mostro pra vocês. Tá? E eu vou terminar de picar essa galinha, gente. Agora, tem que guardar, porque hoje eu não vou fazer, né, que eu fiz ontem. Aí, eu vou... Eu vou picar e... Colocar no congelado de novo. Colocar no congelado de novo. Olha, gente, os torreminhos que deu. Olha o tanto de gordura que deu. Como eu cozinho com gordura de porco, né, gente. Aí, agora eu espero aquela gordura ali esfriar e coloco numa vazia pra não fazer comida. Daí, ela fica branquinha. Ela tá amarelinha, porque ela tá muito quente ainda, né. E aí, fica algum... Coisinha, eu coloquei alho e sal. Aí, abaixa lá no fundo, tá vendo? Aí, aquele restinho lá, a gente não consome. Mas, esse por baixo, por cima, né, dá pra consumir. Ela fica branquinha. E esse torreninho, gente, que delícia. Hum, ficou bem sequinha. Aí, quem gosta de torreninho, gente... Eu vou partir um aqui de seco. Olha. Esse aqui, gente, com uma mandioquinha. Hum! Que delícia, gente. A miel tá limpezinha, né. Muito bom, gente. Olha o barulhinho. Tô escutando o barulhinho, gente. Tá? Hum! Que delícia. Pessoal, olha o meu prato de hoje, gente. Um prato bem mineiro. Feijão, couve, angu, um torreninho, gente. E ovo. Olha que delícia, pessoal. Vamos embora almoçar comigo, gente? Olha que bom. Delícia. Gente, antes de terminar esse vídeo, quero pedir a vocês, gente, que dê uma forcinha lá no canal da Dani, gente, que se chama Casinha da Dani. Vai lá, gente, dá uma ajudinha pra Dani, tá bom, pessoal? E... Um grande abraço pro Dani. E quero pedir também pro meu querido e grande amigo, que é o Edmilson, gente. E a família, né, que... Sempre tá aqui comigo, sempre escrevendo no meu canal, gente. É sempre comentando. E... Quero pedir vocês também que vai lá no canal do Edmilson, gente, que eu tô mostrando, tá? E dão ajudinho pra ele lá, tá bom, pessoal? Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, gente. Compartilhe, se inscreva, dê muito joinha aqui no nosso canal, tá bom, gente? Então, grande beijo, tchau, fique todo mundo com Deus. Tchau.